Aí eu tô indo, apoiando a dona Lúcia, com muito prazer, né, e não precisa nem de eu andar, o pessoal me pergunta, ô, senhor João, vamos em quem agora? Vota pra fulano, você escolhe também, porque eu não vou falar com eles pra votar pra pessoa. Vota se quiser, porque o voto é livre, então já não pode chegar, é obrigar a pessoa a votar pra dona Lúcia, mas meu voto é dela e tem tudo, tem tudo pra ganhar, aí é uma pessoa muito disposta, trabalhadeira, luta, corre atrás dos interesses dela e que nós precisamos de mudança, porque aqui toda a vida eu pedi uma área de polio esportivo pros jovens e nunca fez, é o que nossos jovens precisam no bairro, né, meu nome é João de Oliveira Dias, conheço pro João Pedreiro, né, e eu ando pra rua fora, eu não sei quem tá me gritando, mas eu atendo todo mundo, que todo mundo me grita, é Tijão, é João Pedreiro, né, é João Bigode, João do Campo, pra mim eu levo o esportivo, pra mim tá tudo bom, né, mas o apoio mesmo, hoje, eu interessava muito que dona Lúcia ganhasse, porque se ela ganhar, o vício dela é o menino que eu cheguei a conhecer, o pequeno, hoje tá sendo o vício dela, que é o Jardel, né, conheço os familiares dele, e peço a todos que votem no 51, eu tô com ela, tô votando no 51, vão apoiar, vão dar força, porque nós estamos precisando de mudança, ok?